Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, à medida que o preço cai, novos holders estão entrando no mercado e eu continuo comprando Shiba Inu, invisto em Shiba Inu para longo prazo, alguns podem não acreditar nela, mas eu acredito. Ela que está com valor de mercado de 5.5 bilhões de dólares, são 165 milhões nas últimas 24 horas transacionadas, ela continua com aquele supply de 549 bilhões de tokens, é token que não acaba mais, é muito token pessoal. Shiba Inu precisa queimar muito token para ajudar aí os investidores, tá? A gente tem aqui os rastreadores daqui da EtherScan que indica que os holders estão crescendo. O que acontece pessoal? À medida que o preço está caindo, tem alguns holders entrando no mercado, acreditando que esse preço ainda pode dar uma super virada. Então os holders continuam entrando no mercado, assim como grandes baleias. Shiba Inu, nova baleia Shiba, compra 3 trilhões de moedas no valor de 34 milhões de dólares. Olha que loucura pessoal, investidores fortes e notícias sobre Shiba Inu é o que não falta todos os dias, tá? Tem sempre uma baleia movimentando o preço, aproveitando para comprar mais e mais e mais. Pessoal, nós estamos hoje, no dia de hoje, testando mais uma vez o suporte do Bola, do 100, do 0,0001, tá pessoal? Estamos testando, já ficamos abaixo dele, já estamos acima dele nesse momento durante o vídeo. Para Shiba Inu ter novas altas, nós precisamos vencer agora uma região, que é uma região muito problemática, que é a região das médias, pessoal. Quando as médias estão em uma parte muito curta, veja, quando elas estão longe, o preço tende a ir na média, veja, vai lá na 200 e testa. Mas quando elas estão perto, pessoal, ou elas vão dar continuidade a baixa, ou nós vamos ver muita força comprador e ver o preço trabalhando acima delas, e aí muda a tendência, tá? É o que normalmente acontece, eu vou mostrar, endossar isso para vocês aqui. Deixa eu ver no gráfico aqui mais atrás, ó. Veja, quando a gente estava longe das médias, que foi na tendência de alta, o preço tendeu a voltar para as médias, testou a média de 200 e depois aí ficou abaixo, mudando a tendência. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Me parece que nós estamos caminhando para algo similar na forma contrária. Porém, o preço tem que trabalhar acima dos 14. Eu venho falando sobre esses 14, já faz um tempão, esses 14 reverte toda a tendência de baixa da Shiba Inu para uma possível tendência de alta. Veja que o gráfico, pessoal, os candles estão aí sofridos, aí testando suporte, já tentaram ficar abaixo dessa região, mas as baleias não deixam, tá? Os indicadores agora, estocástico, RSI, MACD, deixa eu dar uma olhada no MACD, volta, diminui o histograma querendo cruzar para cima, nós temos os indicadores querendo subir, tendo em vista que o RSI testou a linha de sobrevenda, o estocástico não testou a linha de sobrevenda, mas o estocástico testou a linha de sobrevenda, o RSI não testou essa linha, mas a gente está aí brigando nessa região de preço aqui. Para ter altas, 14, pessoal, aí ele configura a alta, o fechamento de um candle aqui no 14, tá? Nós continuamos aí essa tendência de baixa que incomoda o investidor, aí o investidor fica impaciente e começa a reclamar que o token não desenvolve. O Shibiron, para mim, que é muito importante, também não está desenvolvendo. Veja, a gente está aqui num grande canal de baixa. Se romper esse canal de baixa, tem que ficar acima dos 12, tá? Ah, romper o canal, Romare, tem que ficar acima dos 12, acima da média móvel de 100 períodos, para ele tentar brigar na 200, depois fazer um pullback, e depois voltar a subir, mas essa é a minha visão de mercado, tá? Não quer dizer que eu esteja 100% certo, 100% errado, até porque a Shiba Inu está acompanhando o Bitcoin, assim como todos os outros criptoativos, e o Bitcoin hoje resolveu subir sem parar, depois de ter perdido os 19 mil, ter testado os 18 e alguma coisa, voltou agora a testar aí os 19.250 dólares, estava no momento desse vídeo, então o Bitcoin sobe mais forte, empurrou as outras criptomoedas para pequenas altas, tá? Inclusive a Shiba Inu, que está subindo 1.72 no momento desse vídeo. Vamos ficar de olho aí para os próximos dias, ver qual vai ser o real comportamento do Bitcoin após o mercado americano abrir, e ver se a Shiba Inu sustenta esse preço, tá? Essa foi a minha análise da Shiba Inu, se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito no canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, aquele abraço para vocês e fui, galera!